Olá pessoal, gravando mais um vídeo para o canal Aventuras e Viagem Quem não é inscrito, inscrevam-se Deixa o seu like aí para fortalecer Compartilha nossos vídeos aí, beleza? É o seguinte pessoal, estou aqui na casa do meu sogro Na Bahia Um região de Coreia Gravando aqui O quintal dele aqui, não sei o tanto de coisa que tem Pé de coco Pé de tamarindo Pé de pupuaçu Pé de café Laranjeira A laranja que está carregada Bastante laranja Manga Acelora Tem um pé de cacau aqui Não sei onde aquilo está para mostrar Maravilha Pé de tamarindo, olha o tanto de tamarindo que tem no fã aí Em cima, estou bem carregado E aqui pessoal, vou mostrar para vocês ali Vou ficar um pouco em silêncio Só vou mostrar para vocês ali Uma isca que meu cunhado fez Para pegar abelha Ele tem a criação de abelha também Vou mostrar para vocês aqui E aí Pessoal do meu canal aí que mexe com abelha Olha aí para vocês aí A isca Pé de peixe Tem bastante caixinha Nesse mato aqui Tem umas caixinhas de abelha Já comi o melzinho aqui que ele tirou Melzinho bom demais Olha a caixinha aqui Vou sair aqui porque elas estão Estão sonhadas E não vai me ferroar Aqui na região Nessa região aqui Essa semana Uma abelha atacou um médico aqui da cidade Socorro demorou de chegar E ele veio a auto Não aguentou Acabou falecendo Aí a gente tem que ter um Um certo cuidado aí com elas Olha Pé laranjeira Olha como é que está bonito Muita laranja Vamos ver como é que está carregado Um leque bacana Farturão de água Pézinho de coco Bastante coco Então é isso aí pessoal Está aí mais um vídeo aí Quem gostou deixa o seu like aí para fortalecer Compartilha nossos vídeos Para dar aquela força para nós Beleza Esse aqui é uma Esse pé de árvore aqui Você está vendo Uma árvore que tem Lá no No Pará A madeira é bastante cara Pé de móvel Onde o pessoal usa para fazer móveis Também eu sou que tem dois pés aqui Tem esse aqui e outro ali do lado Esse aqui já dá uma Já dá para fazer alguma coisa Já o tamanho aí Esse cresce bastante A altura é até nova Olha o tamanho que já está Ele cresce bastante Pé de móvel Então é isso aí Então é isso aí No pequeno espaço Olha o tanto de coisa que está aqui plantada Vamos mostrar a fortaleça Se eu pausar aqui Eu vou mostrar a fortaleça Para vocês Aí pessoal Esse aqui é um pé de pitaia Aí pessoal Olha que o bicho está bonito Olha O pessoal aí do canal Que mexe com planta Hortaleça Com plantação Olha o pé de pitaia Está bonito Não é tempo de dar ainda Mas esse aqui já Já deu bastante fruta Fruta boa Rica Com vitaminas Quem tem problema Com colesterol Olha Essas coisas assim Uma fruta ótima Para isso Previnde um bocado de doença Até doença no coração O pessoal Fala que as previnde Olha Olha Está ali Vamos passar para lá Não daqui ainda dá para filmar Para vocês Abobreira Pé de mandioca Tem tudo aqui Olha aí a pitaia Então está bom então Um abraço a todos Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau